Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, bom né, quem me acompanha lá pelo Instagram vai saber, gente, que eu ganhei mais um sorteio, gente. Vocês vão saber, gente, eu ganhei o Vale Compras no valor de 50 reais e também ganhei uma make, gente. Então hoje eu tô indo lá pra fazer essa minha make, makezinha mais profissional, quem vai fazer é a Michelle, gente. Vocês vão acompanhar aí tudinho, como é que vai ser, como é que eu vou ficar. Então bora lá, pessoal, já assista o vídeo aqui até o final, já deixa o seu gostei, já se inscreva. Bora lá começar. Já cheguei aqui, gente, agora ela já vai começar aqui a me maquiar. Oi! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.